Boa noite a todo mundo. Estamos aqui novamente, a gente teve um pequeno probleminha técnico no último hangout, estamos começando, agora é para valer. Quem entrevista comigo é o Paulo Moreira Leite, eu sou a Gisele Federici, a gente tem aqui como entrevistada especial hoje a candidata do PT ao governo do Rio de Janeiro, Márcia Tiburi. Boa noite, Márcia, tudo bem? Boa noite, Gisele. Márcia, o que eu estava perguntando naquela hora era o seguinte, o PT fechou essa semana uma aliança com o PCdoB, na segunda-feira o Leonardo Giordano, que é vereador de Niterói, ele também era pré-candidato ao governo do Rio, e agora vai ser vice na sua chapa, candidato a vice. A minha pergunta era no sentido de, se não há uma possibilidade de se unir à esquerda no Rio para que golpistas não voltem a governar o Estado. O PSOL tem uma candidatura própria também, do Tarcísio, e o PT e o PCdoB já fizeram essa aliança, já conversaram. Existe algum diálogo com o PSOL? A gente sempre tem essa divisão da esquerda no Rio, como é que você vê isso? Da minha parte, pelo menos nós, e da parte de vários companheiros do PT, nós fizemos todos os esforços para que todos os partidos de esquerda se unissem. Da minha perspectiva, isso ficou lançado numa certa utopia. Então, o que foi possível foi unir com o PCdoB. Mas eu e outros companheiros e companheiras fizemos movimentos para que todos os partidos se unissem. E eu acho que havia essa vontade também da parte de outros partidos. Mesmo em relação ao PSOL, eu não diria que todo o PSOL fosse contra, porque havia pessoas no PSOL que são absolutamente a favor de uma união das esquerdas. Mas aí vem a posição dos partidos. Mesmo dentro do PT, o PT não era a favor de certas alianças. O PCdoB também não é a favor, nem todo mundo nos partidos é a favor de tudo aquilo que o partido sustenta. Então, eu não cheguei a conversar pessoalmente com o Tarcísio e, portanto, não poderia falar nada sobre ele, nem com nenhum outro dirigente do PSOL. Mas o desejo de que as esquerdas se unissem, esse desejo ficou manifesto da minha parte. E, no entanto, não foi possível porque o PDT, que é um partido de centro, com um tom de esquerda, em certos contextos, e porque o PSB, que também é um partido complexo, como o PT também é um partido complexo, enfim, não foi possível juntar essas pessoas todas nesse momento, porque existem interesses que são dos partidos. e a gente precisa respeitar também o momento de cada partido. Então, é bem difícil isso, porque na nossa utopia, nós gostaríamos de ver toda a esquerda unida e, portanto, fortalecida. Eu queria que você explicasse um pouco quais são esses interesses específicos dos partidos que dificultam uma ação unitária nesse momento, que nós sabemos que é o momento de crescimento do fascismo. no Brasil, em que você que estudiou o fascismo e até escreveu um livro sobre dialogar com o fascista, por que isso é tão difícil? Quais são os interesses que, de fato, travam? Vamos chamar assim, é o egoísmo partidário, é a vontade de ter uma bancada? O que seria assim que atrapalha esse caminho? Eu acho que tudo isso conta, Paulo, todos esses aspectos, digamos, da pequena política, esses aspectos ligados ao poder no seu sentido mais ao resto do chão. Existem interesses que são os interesses do poder no seu sentido burocrático. Então, bancadas, espaço, a própria capitalização que acontece com o candidato, quando ele propõe a esse ou aquele cargo, mesmo que ele não vença, ele passa a ser alguém invisível, ele adquire um capital imagético e político no contexto da nossa cultura em que o espetáculo, a imagem é um grande capital. Agora, ao mesmo tempo, existem, e eu tenho me relacionado com essa base, e é essa base que me encanta, existem muitas pessoas idealistas nos partidos. Existem muitas pessoas que têm uma posição ética em relação à política, e eu acho que é justamente pela existência dessas pessoas, da sua forma de ser e de se comportar que a nossa política ainda não se destruiu por completo. Porque os políticos de carreira, esses políticos que se tornaram profissionais, que a gente chama de, assim, podemos chamar os políticos do mais do mesmo, esses cidadãos burocratas, muitos deles populistas, muitos deles fisiologistas, esses cidadãos, eles, ao mesmo tempo que a vida avança, ou no tempo em que a vida avança, em que a sociedade se transforma, em que as pessoas ficam mais lúcidas, em que as pessoas vão percebendo os jogos de poder que são lançados sobre os seus corpos, eu acredito muito que esses políticos vão se autodestruindo dentro do processo. Então, por mais mistificação que haja, por mais espertalhões e espertinhos que haja, acho que a gente está numa época de ressignificação da política, de ressignificação dos partidos, ressignificação do poder, ressignificação da cidadania e do trabalho, da mentalidade. Eu confio ainda, eu estou sendo muito, talvez, muito otimista, mas eu confio ainda que a gente está vivendo uma transformação política em que a inteligência e a sensibilidade vão vencer o fascismo. Eu queria justamente... O fascismo... Eu queria justamente você falar... Diga, 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 desculpa. Não, então, a gente está com esse delay, então está difícil, mas, olha só, o fascismo, ele é barulhento, mas ele não é mais numeroso do que a generosidade do povo brasileiro. Ele não é maior. Essa frase é boa, hein? Essa frase é boa, hein? Pode ser o título, hein? O fascismo que se baseia nos afetos negativos da política, a inveja, o ressentimento, o ódio e o medo, o fascismo não é maior do que a generosidade, a solidariedade, a alegria e o amor que tem no coração do povo brasileiro. E, nesse sentido, a gente consegue entender por que Lula, em vez de se tornar um sujeito execrado para as massas, se torna alguém a cada dia mais heróico, mais adorável, mais... Enfim, mítico, né? Existem esses candidatos fascistas por aí que ficam tentando construir um mito fascista, né? Mas Lula é esse candidato que se tornou um herói, que se tornou quase... Para muita gente, ele já está adquirindo essa qualidade, essa qualidade de herói, essa qualidade de mito. Ele já quase que transcendeu a condição humana porque ele, hoje, não é mais um ser humano comum ao estar preso lá em Curitiba. Se o judiciário de Curitiba, Porto Alegre, o STF fosse inteligente, soltava o Lula a lei. É, mas eles não são inteligentes, eles estão construindo um mito e esse mito tem muito poder. Ele pode construir muitos novos mitos na política brasileira a partir das suas palavras. o Lula hoje adquiriu um poder taumatúrgico. Hoje, ele pode ungir pessoas. O que é taumatúrgico? Explica, taumatúrgico. É o poder de curar, é o poder de tocar e curar as feridas. Então, ele pode, hoje, ao dizer... Digamos que ele permaneça preso e que, em um determinado momento da história, ele decida que vai ter um candidato lá, no lugar dele. Então, ele vai dizer votem no João, votem no José e as pessoas votarão em João e José como figuras ungidas por Lula. Porque, de fato, Lula tem adquirido a mística, porque ele já é a mística de um ancião, ele já é um senhor idoso, ele é um cidadão injustiçado, ele é um cidadão que está preso por nós. Então, se os fascistas fossem mais inteligentes, coisa que é muito difícil da gente exigir deles, desculpa a brincadeira, né, gente? Claro, mas... Enfim, se eles fossem mais inteligentes, eles soltariam Lula e transformariam Lula num cidadão ordinário. Mas, eles estão fazendo o quê? Transformando Lula num cidadão extraordinário. O que é o ordinário? O ordinário somos nós que estamos aqui soltos, lutando por democracia, fazendo filosofia, jornalismo, ensinando, educando, brigando, tentando transformar. Isso é o ordinário, vivendo a vidinha. Lula não está vivendo a vidinha. Lula está num outro patamar. E os seus algozes não são atentos a esse tipo de fenômeno simbólico que pesa demais na política brasileira. Eu me lembro da minha avó, que era uma pessoa muito simples, minha avó, mãe da minha mãe. E eu me lembro da minha avó que tinha na sala da casinha dela, que era uma casinha bem pequenininha, ela tinha uma fotografia do Getúlio Vargas na parede. Não tinha Jesus Cristo, não tinha a Virgem Maria, não tinha o Papa, tinha Getúlio Vargas. E eu achava, quando criança, muito esquisito que a minha avó tivesse aquela foto do Getúlio Vargas. Mas você cresce e descobre o que são direitos trabalhistas, descobre o que é lutar pelo povo, morrer pelo povo. E, nesse sentido, precisamos estar atentos. Deixa eu ler uns comentários aqui, que tem várias pessoas te elogiando, pedindo você, governadora. O Edu Goulart está perguntando se você vai para a Fortaleza lançar o seu livro mais recente. Daqui a pouco você responde, vou só ler mais alguns aqui. O Beto Freitas diz que o voto dele é seu. Valmira de Paula diz, Marcia, desejo muita luz e força para essa empreitada. O Wilton Santos diz que é inacreditável o Romário liderar as pesquisas no Rio de Janeiro. Ele também está pedindo para você falar mais fácil, para o povo entender. E a Giovana Maria, ela diz, voto em Marcia Tiburi, governadora. O Rio não aguenta mais governos descompromissados com o povo. O apoio de Lula vai crescer mais a candidatura da Marcia. E aí tem duas perguntas aqui sobre o fascismo, só para a gente encerrar esse assunto. Um é o Daniel Guzmão, ele está perguntando se você assistiu a reportagem da Vaz com os eleitores do Bolsonaro, o que você achou. E uma outra é a do Eric Eiras. Ele diz, em uma entrevista você já saiu quando descobriu que o outro convidado era o Kim Kataguiri, pois sabemos as dificuldades de dialogar com um certo tipo de ativista. Agora, como candidata, como fará para dialogar com essas pessoas? Bom, obrigada ao pessoal que está assistindo e mandando seus votos, coraçõezinhos, amores. Agradeço muito pelas sugestões, análises, abraços e beijos. em relação a... Queria começar falando desse comentário sobre... Dessa sugestão, ele fala para eu falar mais fácil. Veja, quando a gente é um cidadão no mundo, a gente vai ter várias falas, digamos, a gente vai poder falar em diversos contextos. Eu sou professora e me especializei em falar com diversos grupos muito diferentes. Se eu estou em casa almoçando com minha família, a conversa é uma. Se eu estou com dois jornalistas cultos do 247, a minha conversa é outra. Se eu estou num programa de televisão da imprensa golpista, eu vou tomar outros cuidados, né? Eu e Paulo temos uma... Minha amiga que está saindo daqui. Eu e Paulo, que temos uma longa... Uma longa história de fake news, né? Que a gente já... Enfim, colocou em cena. A gente sabe como é perigoso a entrevista não ser didática. Claro que sim. Mas eu queria tranquilizar as pessoas porque várias pessoas ao saberem que eu sou professora, que eu fiz pós-doutorado, pós-doutorado, essas coisas, dei aula em universidade, dou aula, as pessoas ficam preocupadas que eu vou falar difícil. Então, de fato, eu posso falar difícil se for o caso, como qualquer pessoa que fez uma especialização na vida, né? Mas, para falar fácil, é super fácil para mim. As pessoas não conhecem a minha história, por exemplo, elas não sabem que meu pai e minha mãe são duas pessoas que estudaram só até a quinta série. Então, para eu falar fácil, é só falar com meu pai e minha mãe. As duas pessoas moram no interior do Rio Grande do Sul. Eu estou super feliz com a minha vida com o PT aqui no Rio de Janeiro, porque é a coisa mais maravilhosa encontrar com as pessoas que são a base do PT, ou então ir para a Baixada Fluminense e encontrar esse povo que é trabalhador. Eles são iguaizinhos ao meu pai e à minha mãe. Meu pai sempre foi, hoje ele é um senhor de setenta e poucos anos, que se aposentou, foi operário. Minha mãe é uma dona de casa e os problemas que as pessoas têm com dinheiro, com remédios, com segurança, meus pais também passam. Então, as pessoas não precisam ficar preocupadas, porque para eu falar com o povo que não teve acesso à escola e não está acostumado com certas terminologias, basta eu falar com meu pai e minha mãe. Aliás, tem sido super emocionante porque eu ando por aí nos mais diversos lugares e o que eu tenho encontrado de meu pai e minha mãe nas pessoas é impressionante. Então, isso tem sido uma coisa bem bonita. Sobre conversar com as pessoas, eu gosto muito de gente viva, de gente humana, óbvio que eu gosto de pessoas que têm uma personalidade democrática, ou seja, essas pessoas que estão abertas ao outro. Está cheia de gente assim. Em geral, essas pessoas são também muito maltratadas, muito ingênuas. Tem muita gente que não tem nem tempo para se ocupar com certos assuntos. Você pensa no trabalhador. A pessoa fica quantas horas nessas grandes cidades, nessas megalópolis? Quantas horas? Ou então, pessoas como minha mãe e meu pai. Minha mãe fica assistindo televisão a vida inteira. Ela fica lá na mesma casinha onde eu morei até os meus 17 anos ouvindo a televisão e achando que a verdade que passa na televisão, aquilo que passa na televisão é a verdade. e a televisão para ela é o paradigma, é o modelo daquilo que é o verdadeiro. Escrevendo meus livros, por exemplo, a minha mãe se põe a ler meus livros e ela fala assim, ô minha filha, você está precisando ler, ver mais televisão para colocar mais realidade nesses seus livros. E por aí vai. Grande sabedoria, grande sabedoria. Não, minha mãe é uma sábia, eu várias coisas, sobre os meus livros, então nem se fala, porque ela se envolve, ela pergunta e ela quer entender e ela coloca aquelas perguntas, ela já fez eu modificar teses minhas, porque ela coloca as perguntas da vida. Então é muito rico e não tem nada de difícil nisso, nada de complicado, porque a inteligência pode ser expressa nas mais diversas formas de linguagem, né? Enfim, então essa é uma coisa, mas sobre os fascistas, veja só, tem uma fábrica de notícias, esses fascistas aí ficam fazendo fake news sobre mim, recortam pedaços das minhas falas, descontextualizam, a gente já sabe de onde vem as fake news que fazem comigo hoje, são pura maldade, tentativas de destruir a imagem do outro, enfim, isso aí é clássico. Agora, naquele dia em específico, veja só, eu não me senti na obrigação de fazer uma coisa que eu não queria. Primeiro que, nós que somos mulheres, temos que assumir que não é não, né? Independentemente do contexto, não é não, porque intimidação, intimidação também podia ser considerado um assédio, e vejam, assédio não é só sexual, assédio pode ser moral, assédio pode ser econômico, assédio pode ser político, e assédio pode ser midiático também. Então, eu não tenho a obrigação de dar uma entrevista, sendo que eu caí numa armadilha, era uma entrevista, e não um debate com uma pessoa que já chega com um celular, com um lacaio no celular, para gravar aquilo que você vai falar, esperando alguma deixa para distorcer. e tanto foi verdade que no dia seguinte daquele dia 24 de janeiro, essas figuras, no dia 25 de janeiro, essas figuras foram a 2015, numa entrevista que eu tinha dado para o Paulo, para o Florestan Fernandes, e pegaram de lá um trechinho desconectado, um trechinho que eles extraíram de maneira maldosa para tentar mistificar com a minha pessoa, aquela história da lógica do assalto. é óbvio que eu não sou a favor de assalto, nem a favor de roubo, nem a favor de violência, eu estava argumentando e usando uma primeira pessoa como exemplo, eu estava levantando uma questão e usando a proposição em primeira pessoa. Bom, então, eu não vou servir a esses mistificadores. Hoje em dia, nós sabemos que quanto mais a gente fala daqueles candidatos fascistas, mais esses candidatos se empoderam. Por quê? Porque eles transitam dentro de um registro e eles operam e fazem funcionar um tipo de psicopoder com as pessoas ignorantes, com as pessoas despreparadas. Muitas pessoas repetem falas fascistas sem que o seu sentimento real seja de fascismo. Por quê? Porque o fascismo, hoje, na sua expressão verbal, ele mistifica nas redes e ele alcança um poder de capitalização mesmo da pessoa. A pessoa que fala uma bobagem, uma asneira fascista nas redes sociais, ela ganha um monte de likes ou de curtidas. Essas pessoas que ganham essas curtidas é como se fosse uma moedinha no cofrinho desse capital social, desse cidadão que antes nem existia para ninguém. Ele não era reconhecido por ninguém. E, de repente, ele começa a ter esse tipo de reconhecimento. Então, eu não quero cair. É justamente o alvo do fascismo é aquela pessoa que se sente desenturmada, que se sente inútil, que não se sente pertencente, que não tem nenhuma noção de pertencimento nem de compromisso e que justamente forma aquela ralé, que não é ralé só no sentido econômico, mas aquela ralé que vai alimentar o fascismo, que vai ser a base do fascismo. São essas pessoas que hoje estão na internet ali procurando likes. Exatamente. E você pode, inclusive, se as pessoas que estão assistindo, é uma dica de professora, gente. Quando a gente é professora, a gente gosta muito de dar dica de livro. Eu acho que é uma coisa importante de se aprofundar um pouco nesse assunto. Tem um livro do Wilhelm Reich, que é aquele cara que escreveu Teoria das Massas Fascistas, que é um livro dos anos 30, da Alemanha dos anos 30. Quando a gente lê aquele livro, hoje, parece que ele está falando da nossa época. Ele está falando de hoje em dia. E sobre quem ele está falando? Ele está falando sobre todo mundo, mas sobretudo da classe média baixa, de como o fascismo atinge a classe média baixa. E por que a classe média baixa? Tem vários aspectos, mas um que eu destaco, que eu acho muito importante, é o fato de que a classe média baixa não é ainda a pobreza paupérrima, não é nem o pobre, nem o muito pobre, nem o miserável. A classe média baixa é aquela classe que não se reconhece como pobre, tampouco é uma classe média um pouco mais favorecida. É a classe dos desfavorecidos que se sustenta em cima de um tipo de moralismo. e pior, que é um aspecto que realmente eu acho aterrador e importante para a gente pensar o Brasil, que é a vergonha de ser pobre. Então, a vergonha de ser pobre me faz aderir, olha, eu falando em primeira pessoa de novo, daqui a pouco tem alguém dizendo, mas é isso, a vergonha de ser pobre me faz aderir a uma frase, a um clichê, a uma ideia pronta que me garante uma espécie de máscara que me dá a impressão de que eu estou me defendendo em termos muito simples. O cidadão que adere a um candidato fascista, por exemplo, ele está morrendo de vergonha de quem ele é e morrendo de medo também de ser capturado por ser quem ele é. Então, se ele é negro, se ele é mulher, se ele é pobre, se ele é marcado por qualquer tipo de preconceito, ele usa a fala preconceituosa para esconder a sua própria fragilidade. Em outros termos, o pobre de direita. Por que a gente fica, mas o pobre de direita, que contradição é essa? É absolutamente compreensível. Pois se ele, como pobre, assumir que ele é pobre, ele vai ter que entrar em luta política pelos seus próprios direitos. No entanto, se ele esconder que ele é pobre, ele se sente protegido e, além de tudo, ele se submete àquele que, àquele outro, àquele líder, àquele que tem o poder e que, nessa posição, ele acredita não vai pegá-lo, não vai tocá-lo. Em outros termos, é como se o pobre de direita estivesse enganando o seu dono do poder, aquele que poderia machucá-lo, fingindo que, ou melhor, aderindo a ele para se defender, dizendo, eu sou pobre, mas eu não sou perigoso. Eu sou pobre, mas você pode confiar em mim, não precisa me matar, não precisa me destruir. Pode me dar um emprego. ajudar a matar os outros, não é? Muitas vezes, sim. Inclusive, é que nem o capo no campo de concentração. No campo de concentração, lá da Alemanha nazista, tinha a figura do capo. Quem era o capo? Era aquele judeu que controlava os judeus e fazia violência, muitas vezes, com os próprios judeus. Ele estava aliado ao soldado SS, aos nazistas, e ele ganhava em troca às vezes um pedaço de pão, uma sopa, às vezes ele ganhava uma camisa ou um sapato nas condições dos campos de concentração que as pessoas devem conhecer por terem visto filmes, lido livros. As pessoas viviam na mais rara penúria, mas nem todos. E o capo é esse que, digamos, faz aquele meio de campo ele joga para o lado do opressor, porque assim ele se sente protegido e muitas vezes, inclusive, ele a conquista, num lugar ao sol. Mas isso se chama covardia, isso se chama miséria do espírito, isso se chama submissão à figura autoritária, em termos bem complexos, mas que as pessoas depois podem ir pesquisar, que se chama sadomasoquismo. É uma das características de todo fascista. Eu queria voltar um pouco, professora, eu queria voltar um pouco para o Brasil, essa conversa está muito boa e acho que ela se encaixa com o que a gente está vivendo depois de domingo, esses novos acordos políticos, como é que você está vendo esse momento, esse início da campanha agora na televisão, esse debate sem o Lula que nós vamos ter hoje, como é que você acha, você sente assim, como é que você enxerga o quadro político nacional? Olha, acho que os mesmos donos do poder de sempre, os golpistas, os donos do poder de sempre, os oligarcas, esses homens brancos, capitalistas, que não representam a sociedade brasileira, eles continuam com a sua metodologia mafiosa. E eu fico pensando que é importantíssimo que todos e todas que estão envolvidos com a luta política pela democracia, reconheçam algumas coisas para a gente, nesse momento, tentar dar um salto histórico. Acho que nós precisamos dar esse salto. Depois do golpe, o golpe de 2016, que depois de uma Rousseff eleita, reeleita e injustiçada, porque também não cometeu crime nenhum. O correto seria hoje a gente pedir pela volta de Dilma, mas o Brasil é muito atrasado, inclusive, os partidos são muito atrasados, a população não tem nem tempo de entender e de se envolver e de lutar politicamente. Então a gente vive assim na miséria política mesmo, porque a gente é capaz de viver um golpe como se nada tivesse acontecido. Então eu acho que nesse momento cabe a gente tentar a todos nós inverter, virar a mesa, virar o jogo desse poder perverso. Mas é o poder perverso que ainda está em cena. São ainda os grandes coronéis, os coronéis dos partidos diversos, são os homens, são os homens capitalistas, são os donos do poder econômico que se apossaram e inclusive sentaram em cima do poder político e que tomam o poder político para si mesmos desde sempre. Então a maioria populacional não é dona do poder político, vide o Congresso Nacional, o Senado, os políticos de esquerda, os políticos progressistas realmente, os políticos que têm coragem de se afirmar numa posição de diferença, de honestidade radical, são tão raros, mas tão raros, que sinceramente eu me sinto assim ao entrar nesse momento, nessa cena histórica, numa disputa política, eu me sinto assim bastante uma intrusa mesmo, sabe? Eu me sinto invadindo um território no qual eu e os cidadãos e as cidadãs brasileiras não somos desejáveis. por isso que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, como eu gosto de falar, acho que nesse momento aqui no Rio de Janeiro resolveu praticar uma ousadia radical ao me convidar, mas me convidou, sou a única mulher despleito, sou, não era do partido, vim para o partido espontaneamente por conta própria, mas fui surpreendida também por esse convite para essa candidatura e eu acho que pessoas como eu que vêm de fora, que têm outra trajetória de vida, que não precisam da política, que não precisam do dinheiro da política, que não são vaidosas e loucas pelo poder como está cheio desses políticos do mais do mesmo por aí, eu acho que essas pessoas precisariam assumir o poder no Brasil, sabe? Eu realmente acredito nisso. O resto, sinceramente, Paulo, se a gente for aprofundar aí nas figuras, nos personagens históricos, a gente vai ter que ir para um museu de horrores, aquelas figuras mumificadas com raras exceções de líderes que fazem sentido, porque, por que a gente tem hoje um candidato tipo Lula à esquerda e não tem candidatos emocionantes à direita? Por quê? Por quê? Porque o homem capitalista, branco, europeu, fisiologista, essa figura que está aí nos partidos de sempre não representa ninguém. Por que você acha que a grande maioria de pessoas que estão indecisas em relação ao voto são mulheres? Porque as mulheres não se reconhecem nesses homens. Esses homens nunca se preocuparam com as mulheres. Esses homens só querem o poder porque eles são vaidosos. O grande motivo é a vaidade, é o fazer cena, é estar lá na frente, ser o cara. Os homens são muito narcisistas, com raríssimas exceções, raríssimas exceções. De um modo geral, os homens são narcisistas e lutam pelo poder porque o poder mantém esses caras sempre numa posição de privilégio. a vaidade é a modesta opinião, é isso que está em jogo. Ô, Márcia, deixa eu só agradecer alguns superchats aqui, o pessoal paga nos comentários para serem lidos ou às vezes só contribuem mesmo, é um sinal de que estão gostando muito da entrevista. É o Alexandre Avelar, o Francisco Moreira, que ele diz o seguinte, que inveja dos cariocas terem uma candidata como a Márcia, adoraria ela como candidata no Ceará. E o Moisés Barbosa, que também está participando aqui, o Rafael diz que se desse tempo ele mudava o título dele para o Rio para votar em você. Queria te perguntar o seguinte, você descreveu o Lula como mito e descreveu também um perfil de uma camada menos favorecida da sociedade aderindo ao fascismo. Eu queria saber quem que você tem encontrado nos morros, né? Quando você vai no Morro da Rocinha, da Maré, que eu já vi que você tem feito isso na sua campanha, quem você tem encontrado esses moradores? Eles falam do Lula, eles são eleitores do Bolsonaro. Como é que tem sido a recepção a você, candidata do PT, nos morros, nas favelas do Rio de Janeiro? Então, com as mulheres, as jovens, é sempre muito agradável porque as jovens têm essa relação com o feminismo que é moda entre os jovens. Então, é sempre um contato muito amoroso, muito positivo, muito generoso. Com as mulheres que são trabalhadoras, tem esse contato que une porque, assim, com as mulheres, de modo geral, é sempre muito bom nas mais diversas faixas detalhes. No entanto, eu noto... E elas são lulistas, né? Nos bairros, nas favelas, nas comunidades, as mulheres são lulistas. E elas me recebem muito bem quando não me conhecem, as meninas me conhecem mais. Mas, quando não me conhecem, me recebem muito bem quando sabem que eu sou a candidata do Lula. Então, mais candidata do Lula e aí fica tudo bem. Elas já ficam curiosas, já querem entender, aí gostam que eu sou professora, são muito receptivas, muito... Isso é uma característica das mulheres cariocas, né? E das mulheres também do interior do Estado, as mulheres fluminenses, né? Elas são simpáticas demais, então, são abertas, querem saber, são curiosas, são sinceras. Elas falam também, se elas não gostam de alguma coisa, se elas têm alguma crítica, mas eu vejo, assim, um povo que, aqui, é um povo curioso e um povo que não tem, não tem, assim, ressentimento. É um povo aberto. E um povo que tem muita gratidão, então, nas periferias, as pessoas têm muita gratidão com o Lula. Isso é bonito de ver. Agora, assim, eu não tive ainda o desprazer de encontrar pessoas que o odeiem, nem a mim, e nem encontrei... Os eleitores dos fascistas, eles estão nas redes sociais. Na rua, ainda não tive o desprazer. Esses dias, eu vi o Lindbergh, que encontrou com uns aí. Lindbergh foi ótimo, porque ele... Agora, o Lindbergh assumiu também que ele é um nordestino, então, veio aquele cabra, sabe? O sertanejo, o jaguço, veio esse sujeito da luta que defende de nordestino para nordestino. Eu achei essa coisa bonita no Lindbergh. Muito corajoso na briga com os fascistas. Mas as pessoas são muito amorosas, as crianças, muito amorosas, muito curiosas. Tem uma coisa que é do povo do Rio de Janeiro, que é uma alegria. Eu que sou gaúcha, gente, adoro. Adoro que os gaúchos são mais cisudos, são mais... Enfim, o gaúcho fica quieto na sua, tomando chimarrão, esperando, pensando, meu lado filósofo vem de lá. Mas os cariocas são aquela festa, falam muito, já querem saber, já dão opinião. É interessante. Eu estou feliz com isso, porque, para mim, que sou professora de filosofia, vê, olha só, gente, eu vivo e sobrevivo e sou feliz com a minha curiosidade. Eu fico feliz se eu conheço uma coisa diferente, se eu conheço as pessoas, se eu entendo como elas estão pensando, se a gente consegue conversar, para mim, já ganha o dia, entendeu? Então, eu estou feliz fazendo essa andança para conhecer mais gente. Você está fazendo essa campanha que, na verdade, você está conhecendo gente. como eu já era muito acostumada a viajar por causa dos livros, não é, Paulo? Então, viajo para falar dos meus livros, há muitos anos eu faço isso, viajo para falar de filosofia com as pessoas, eu sempre gosto dos grupos, eu sou professora, eu gosto de sala de aula, então, eu gosto de gente, eu gosto de muvuca, eu gosto de saber o que as pessoas pensam, de entender, gosto de abraçar, eu gosto de gente. Então, drama nenhum para mim esse processo de campanha, ao contrário, eu acho que quem gosta de gente deve gostar de fazer campanha. Deve ser assim, né? Imagino eu, já que é a minha primeira. Ô, Márcia, eu queria conversar muito mais tempo aqui com você, o pessoal te adora, é impressionante aqui, os comentários são muito, muito favoráveis, e até agradecer mais um último superchat do Francisco. Mas a gente tem o debate também para transmitir, e queria já deixar marcado uma próxima entrevista fiscal. É, então, o debate, claro, do Haddad e da Manuela, né? A gente vai retransmitir aqui também na TV 247, então, o pessoal está até perguntando como é que vai ser a programação. Então, a gente vai encerrar aqui a entrevista, e daqui a pouquinho vai começar o debate, a entrevista com o Haddad e a Manuela. Mas eu queria te agradecer muito, foi, como sempre, fantástica as suas explicações sobre fascismo, sobre o perfil dos fascistas, e foi ótimo, e depois a gente marca uma outra conversa também, com mais calma, e quando você estiver em São Paulo também. Queria agradecer ao Paulo também, e todo mundo que participou. Mas, olha, eu queria falar a sua definição do Lula, dessa nova estatura do Lula, essa nova identidade do Lula, é uma coisa muito importante para entender o papel dele nessa história. realmente ele mudou de patamar, ele está em outra esfera, ele está atuando em outra esfera, é preso e manda na coligação, preso e está decidindo o destino do país, incomunicável ele se comunica. É isso que você falou, o poder de cura. É, impressionante. Lula é um princípio, é uma ideia, é um princípio, e, enfim, espero que ele seja presidente de novo, porque o Brasil está precisando. Obrigada, gente. Obrigada, Marcia. Obrigada, um abração. Tchau, tchau. Beijo para o pessoal aí também que está assistindo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.